Olá, filhotes, um bom dia, uma boa manhã de quinta-feira, que as forças desse Oxóssi, que é o dia de hoje, cultuado todas as quintas-feiras, que ele possa aí nos trazer todo um caminho de muita paz, de muita tranquilidade. Oxóssi, senhor das prosperidades, senhor da caça. Oxóssi é um senhor de muito conhecimento, ele é o trono do conhecimento, aonde nos traz as bênçãos, as vitórias. O conhecimento de Oxóssi não só nos fortalece na área mental, no raciocínio, como também está muito ligado à área financeira, à área da abundância. Então, quando vocês quiserem prosperidade, axé, movimentos rápidos, abundância nos seus caminhos financeiros, lado profissional, lado material, profissional empresa, vocês podem convocar essa força desse Oxóssi, que é o senhor da caça, o senhor do tiro certeiro, que nesta quinta-feira eu peço a voz, meu amado pai Oxóssi, que abençoe os nossos caminhos, nos trazendo as bênçãos, a caça certeira, que a tua flecha nos livre dos nossos inimigos, nos afastando de toda demanda, inveja, olho gordo, que a sua flecha seja certeira para nos livrar de todas as armadilhas, de todas as intrigas e de todas as turbulências. E que vós, meu amado pai Oxóssi, possa entrar nesse momento em nossas vidas, em nossos lares, com a sua flecha, limpando cada canto da nossa casa, nos livrando de tudo que há de negativo, que olho gordo, que a inveja, que a má palavra, que a língua grande não chega até nós, e que vós possa nos libertar de todas essas maldições. Em nome de vós eu peço, meu pai, que nos purifique a cada dia, abençoando nossas famílias, nossos lares, nossos armários, para que nunca falte nada em nossas vidas e nem tão pouco em nossos caminhos. Em relação aos nossos conhecimentos mentais, nos dê visão, nos dê clareza, meu pai, nos dê um mental fortalecido para que possamos sempre entrar e direcionar uma vida saudável, abençoada, perante Zambi, aos teus caminhos e à tua grande grandeza. A voz eu peço, a tua proteção, aos caboclo Pena Branca, ao caboclo do Pinambá, a minha amada caboclo Jurema, que abençoe os nossos caminhos e que nos traga e que nos dê toda a luz e toda a proteção. Que assim seja e que assim se faça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, que venha nosso ao vosso reino, que seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofências, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e nos afastai de todos os males, de todas as quesilas e de todas as cargas negativas. Que os nossos inimigos, meu pai, não tenham olhos para nos enxergar, muito menos boca para falar de nós e nem tampouco perna para nos alcançar. Que vós, meu pai, sejam nossos escudos e a nossa proteção, nos livrando e nos afastando de tudo o que há de negativo. Que assim seja e que assim se faça. Sua saudação, meu pai. Ok, caboclo. Ok, caboclo. Salve as forças dos caboclos. Salve as forças da linha dos caboclos de Oxóssi. Salve as forças dos caboclos de Ogum. Que assim seja e que assim será. pessoal. Pernando. Pernando.